Ele decidiu aprender a guiar, só que era lá em Mandacaru, um acidente envolvendo uma motociclista, ela ia aprender a guiar a moto e um ciclista de 57 anos que passava no lugar errado e ele parece que tinha ingerido um negócio errado também, não deu certo, lá em Mandacaru. Tem esse VT aqui na tela, não tem? Me dá aí lá de Mandacaru, beijo pra todo mundo de Mandacaru na tela. Os colegas trouxeram o rapaz que foi atropelado, eu trouxe a moça que é motociclista, ela está consciente, algo desorientado, só foi uma pancada na cabeça, passou um tempinho do acordado, mas veio consciente na viatura, movimentos dos braços e das pernas preservados, agora refere bastante dor na região da coluna e graças a Deus, assim, teve pancada na cabeça, foi de consciência, mas ela não refere ânsia de vômito, nem algo mais grave, porém, trouxe daqui para o posto de trabalho para que serem feitos os exames mais detalhados. Eita, na minha época, né, quando ia aprender, porque naquela época a gente ia aprender num campo, né, ia para um campo, né, aberto, não é o correto, o correto é você aprender procurando um profissional, procurando uma autoescola, procurando um profissional que entende disso, que está lá, sabe as manchas da luz, como é que faz, aí ó, acidente acontece, acidente acontece, agora a partir do momento que eu saio de casa, pego uma motocicleta, a trepa em cima da moto, aí eu saio andando para cima e para baixo, né, eu vou aprender, aí quando está aprendendo, né, daquele jeito, passa, aí sai buzinando para todo mundo, para todo mundo ver que você está aprendendo, só que na frente, olha aí, ó, o que começa errado, termina errado, tá, o condutor da bicicleta ia passando, né, poderia ter ingerido bebida alcoólica e ia voltando para casa, o que começou errado, terminou errado, tá, olha aí a cena aí, aprender a dirigir no centro de Mandacaru, no miolo de Mandacaru, descendo a ladeira, não dá, é facilitar para acontecer isso aqui, ó, segundo a assessoria de, de, assim, segundo a assessoria do Orçal de Emergência e Trauma, as vítimas passam bem, eu poderia estar registrando aqui, o que é agora aqui, ó, poderia estar registrando um endoso atropelado aqui, olha aí o trabalho do SAMU aqui, ó, um endoso atropelado aqui, que a condutora da moto aqui com a perna quebrada aí, olha aí a cena aí, eita Mandacaru, agora Cacau, me dá aí mais do breu.